Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. O Google decidiu ser mais transparente em relação aos dados de localização que coleta de usuários. Após receber críticas por monitorar a posição, mesmo de quem desativa o histórico de localização, a empresa explicou melhor como monitora usuários. Segundo o Google, o histórico de localização só guarda lugares que a pessoa visitou e desativá-lo não é o suficiente para interromper o monitoramento. Ferramentas como o serviço de localização do Google e o Encontre Meu Dispositivo continuam funcionando, mesmo que o usuário desative o histórico de lugares. Para evitar que a empresa guarde a localização, o usuário precisa desativar outro recurso, que é chamado de Atividades da Web e Apps. No nosso site você encontra um passo a passo de como fazer isso.